De acordo com o Banco Mundial, os danos causados pelos terremotos na Turquia passam dos 176 bilhões de reais. A quantia representa 4% do produto interno bruto turco e não considera o custo de reconstrução das cidades, o que poderia dobrar o valor. O estudo também não leva em conta os estragos causados pelo novo terremoto que atingiu o país ontem e matou uma pessoa. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Música Abertura